Ora viva, cá estamos nós mais uma vez, boa tarde pessoal de casa, estamos de volta com mais um programa Adrenalina do Kuduro, temos aqui o nosso convidado que é o Narreal, o Kudurista do Rangel, boa tarde Narreal. Boa tarde direitamente comandante Narreal, a grande voz do Kuduro Underground. Ok pessoal, como você vê, não é mentira, é verdade, cá está ele, nosso programa, isto é Adrenalina do Kuduro, Narreal, como é que está a tua carreira? Graças a Deus a minha carreira musical vai bem, tenho sempre em vento e estou sempre a trabalhar pelo bem do Kuduro Underground. Tens músicas novas, feitas deste ano, 2020? Já tem a música nova que é o Xing Lamento, com a participação do Monastar e também já temos o videoclipe, brevemente passará já no canal que o povo sabe, que bate sempre, que é o nosso canal de coração. Ok, ok, Narreal, o que é que tens, tens algumas músicas com participação, tens vídeos, eu já vi um videoclipe passando na televisão, como é que é, qual é o título da música mesmo? Eu estou com cinco videoclipe, meu primeiro videoclipe que eu fiz, fiz em 2007, foi com a participação do Tio Kappa, a música é, o título da música me passa na mente, mas a música está me passa na mente porque já é muito antigo mesmo essa música, está me passa na mente. Ok, o Narreal canta há quanto tempo? Olá, falar de tempo é um pouquinho complicado porque a minha mãe me contou, quando ela teve o parto de mim, normalmente quando a criança nasce tem que chorar, então eu não chorei, a parteira agarrou, me deu uma chapada do rabinho, o melhor de começar a chorar, comecei a cantar. Então a parteira falou na minha mão, a dona Aniquinha, esse teu filho não está chorando, esse teu filho está cantando, esse teu filho vai ser artista. Desde daí já mesmo comecei a seguir ali, a gente da música. Olha, olha, é engraçado, é engraçado, mas é assim. Tá bom, então tu cantas, fazes Kuduro porque já nasceste a fazer Kuduro? Já nasceste a fazer Kuduro porque eu venho de uma família artista, que é a família Kijilamaka, meus avós, meus bisavós, todos foram artistas, então isso está na família, é de sangue. Ok, falou para vocês aqui o Nareal, o comandante Nareal, é assim, pessoal, vamos aqui ouvir uma, vamos ouvir, estamos a ouvir uma música, como é que é o título dessa música que está tocando? Essa aqui é o Kuduro é Andergroni, que todo mundo gosta, o título dessa música é Kuduro é Andergroni. Nareal, tu estás no programa Adrenalina do Kuduro, sabes o que é Adrenalina? Sei, sei, sei muito bem, sei muito bem. Do jeito que é o programa, né, do jeito que é o Kuduro com Adrenalina? Aqui também é o programa Adrenalina, então nós vamos pedir que o Nareal levante e podes dar uns toques dessa música, Andergroni? Posso, 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 posso. Tá bom, produção, faz favor, metem só aí a música do Nareal, vamos ouvir, qual é o título da música que vai nos brindar agora? Kuduro é Andergroni. Kuduro é Andergroni, tá bom. Manda vir aí a música. Kuduro é Andergroni, isso é que Kuduro, Kuduro, Kuduro. É, pois é, cá estamos de volta. Na real, é assim, estou cansado Como estamos cansados Vamos pedir um videoclip Na real, qual o videoclip Enquanto descansamos, qual o videoclip Que gostaria de puxar aqui para o nosso programa Gostaria que vocês puxassem o vídeo Kuduro é Andegrone Kuduro é Andegrone É assim Então puxas tu, puxas tu o vídeo Pessoal lá em casa, curtem já O novo videoclip do comandante Na real Kuduro é Andegrone, bateu Tamo junto Kuduro é Andegrone Kuduro é Andegrone Kuduro é Andegrone Kuduro é Andegrone Na real, si, na real, não Nave o corpo foi callado Na real, si, na real, não Nave o corpo foi callado dude eu acho assim na tenia uma onda de layer apacalamento 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 apucalamento apacalamento 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 jute de Andekronis ellt 피부 tudo jute de Andekronis ед partido tudo jute de Andekronis Dizem que é cultura, cultura é grande e crônia Cultura é grande e crônia Dizem que é cultura, cultura é grande e crônia Dizem que é cultura, cultura é grande e crônia Dizem que é cultura, cultura São cinco minutos de fama São cinco minutos de fama Então, acabamos de ver o videoclipe do comandante na real. Na real, conta-nos essa história, como é que foi difícil fazer esse videoclipe, visto que tem pessoas aí, vimos pessoas atirarem na lama, mãos a subirem no teto. Outros a serem, epa, é muita coisa, é muita confusão aí, como foi difícil fazer esse videoclipe? Realmente foi muito difícil fazer esse vídeo, porque não é fácil trabalhar com alguns bailarinos que sabem lançar o Kudur Andergroni, o que eles mostraram ali é o verdadeiro Kudur Andergroni, não tiveram medo de nada, inclusive até a bailarinos que no ato de nós fazerem o vídeo, houve acidente, tem um que cortou o dedo e tem um que no ato, quando deu aquele imortal, ele se atirou na água podre e também se aleijou. Então, foi mesmo difícil, realmente. Mas agradeço a população do meu bairro, que me deram força, os cotas que apoiaram. Então, foi um vídeo bom e até agora está no coração das pessoas. Então, esse videoclipe, no momento que estavam a fazer a gravação do videoclipe, houve acidentes? Sim, houve acidentes, houve acidentes, porque da forma que vocês sabem, o Kudur Andergroni é uma drene que muita gente às vezes admira, outros falam que isso é feitiço, porque não é possível alguém subir no teto, se mandar do teto e não tiver medo de nada. Então, é uma coisa que aquilo acontece, é uma inspiração do momento e quando aquilo vem, eu até como artista, muitas das vezes eu sinto medo a ver os meus bailarinos a dançarem, eu não acredito no que eles fazem. Mas não é feitiço, aquilo tem a ver com a adrenalina e a popa-arte, que é o Kudur Andergroni. E quem custou essas despesas todas, dos acidentes? Quem custou essas despesas todas foi eu, como artista, porque eu trabalho sem patrocínio e não é fácil esse tempo todo que eu estou no mundo da música, trabalhar sem patrocínio, mas graças a Deus eu tenho alguns fundos, porque para além de eu ser artista, também sou eletricista alto de automóvel, então aquele bocado que eu ganho pelos meus trabalhos que eu faço, consigo também meter um bocado na música. Então, quando o meu carro aí tiver problema de coisa de eletricidade, posso chamar na real? Não tem problema, não tem problema, é o trabalho que eu faço dia a dia. Tá bom, na real, conta-nos um pouquinho, como é que tem sido as tuas gravações? Tens uma produtora, já disse que não tens patrocínio, né? Mas tens uma produtora, trabalhas com alguém? É, nós temos uma produtora, trabalho com o Monastar, que é a HDM Produções, e essa é a produtora que eu trabalho com ele. Ok, tá bom. Ok, pessoal, é assim, estamos aqui com o Comandante na real, e, epá, eu agradeço, né, pelo convite, por aceitar o nosso convite na real, espero que voltes, né, voltes a aceitar o nosso convite quando tivemos, quando tivemos que fazer mais um convite no Comandante na real, que aceite a voltar aqui no nosso programa, tá bom? Sem problema, sem problema, as portas estão abertas, sem problema nenhum. Tá bem, agradecemos nós. Conta-nos um pouquinho, quais são, né, conta cinco artistas que você aprecia, e conta-nos também cinco artistas que você acha que não cantam nada, tão mesmo assim a fazer confusão no mercado. Os cinco artistas que eu aprecio, que eu gosto de ver a cantar, é, gosto de ver o Bruno King a cantar, gosto de ver o Nagrelha a cantar, gosto de ver o meu irmão Monastar a cantar, é, gosto de ver o Rei Panda a cantar, e gosto de ver os Vagabanda a cantar. São esses que te convencem no mundo do Kuduro? É, são esses que me convencem, o resto não vejo lá nada. Agora, cita aqui o nome de cinco artistas que você acha que, epa, não estão a fazer nada pelo Kuduro, só estão a fazer barulho, não cantam nada, os fracos, cita aqui o nome de cinco fracos. É, primeiro fraco mesmo, sem medo de errar, é o Pai Profeta, é, segundo fraco, sem medo de errar também, é o, é, esses mil dos de Trini, é, o Lotto não me está me passando na mente, mas vou tentar puxar. É, 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 o Pai Profeta, os de Trini, e, eu posso te ajudar, né? Pode ajudar, pode ajudar, pode ajudar. Não, só que a produção disseram que não posso, não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, você, é assim, é assim, é, tu vês, né, tu vês, o que você acha, olha assim para os kuduristas, né, para os teus colegas, vê não, esse fulano não canta nada, esse não me convence, esse não canta nada, esse devia aprender mais, devia fazer mais, e, ah, já citaste dois, agora, faltam três. Pensa com calma, ah, pensa com calma para não errares. Esses outros, não, 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 é, temos também um de Deu Atara, também não canta nenhum, é, temos também um outro, puto Dino também não canta nenhum, só está a se esforçar, é, tem um outro, puto, puto quê? Puto Coça também, não canta nenhum, também está a se esforçar, então são esses os fracos que eu conheço. Ai, poça aí, então quer dizer que esses cinco, esses cinco kuduristas não estão fazendo nada pelo kuduro, para ti deviam desistir, eu fazer um outro estilo, qual é o conselho que você deixa para esses cinco kuduristas fracos? O conselho que eu desse, meus irmãos, não se esforçam muito, tem vários empregos aí, podem ser pedreiro, ou carpinteiro, tem boas profissões que dá para trabalhar com vocês, mas no kuduro, meus irmãos, vocês não estão lá. Tá bom, falou e disse o comandante na real, isso é que, adrenalina do kuduro, o apresentador, o, 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 é assim, o melhor apresentador do mundo, que é o baixinho, o liu, o plástico, esse aqui é o kudurista mais rico da África, tomem nota, pessoal, tamo juntos. Vamos então fechar aqui o nosso programa com uma rima, vai nos brindar aqui com uma rima, aí na real. O microfone é todo teu, cosp, mano. O que é Deus, o homem não tira, por mais que tenta tocar por terra, tá que se está com todo o volante, tiro todo o carro da minha frente, tô vindo tiro com caminhão, falar verdade, não é pecado, o bom respeito traz alegria, bom coração, mas não se tira, não se tira, cuidado comigo, mondengue, rebanda, tá brincando com o martelo, a mano, a mano, vocês podem chamar a vossa defesa, mesmo sozinho, ouvi, faça o estrago, ouvi, faça o estrago, como não está na composição, o HTM está em ação. Muito obrigado, na real, agora vamos puxar aí o nosso slogan, que é isto, adrenalina do kuduro, que é adrenalina do kuduro, eu vou dizer adrenalina, isto é, o comandante vai responder adrenalina do kuduro, isto é, adrenalina do kuduro, andegroni, bateu bué papá. Obrigado.